Verdão na final do Mundial, o time que foi mais inteligente, mais estratégico, mais aguerrido, que teve mais vontade e inteligência emocional, chegou na final, o Palmeiras venceu o Auali por 2 a 0, esse time do Auali em Auali, cão que ladra muito, não horde, foi isso que o técnico do Auali fez antes da partida, e o Abel Ferreira sempre muito humilde, sempre muito calmo, conseguiu concentrar seus jogadores para extrair o melhor do Palmeiras, e a organização do Palmeiras levou o time até a final do Mundial de Clubes, e é sobre isso que esse vídeo de agora vai falar, sobre o Palmeiras chegando na final, vamos lá. O Verdão venceu tranquilamente o Auali por 2 a 0, é verdade que não foi um jogo lindo e maravilhoso, mas desde o primeiro minuto, acredito que o torcedor do Palmeiras não achou que o Palmeiras iria tomar gols do Auali, não achou que a equipe seria eliminada. É verdade que a partida começou equilibrada, mas o Palmeiras sempre foi a equipe que conseguiu avançar as linhas e recuar o time do Auali, colocou a bola no chão, trocou passes, o Auali não conseguia fazer aproximação, sair jogando, era só ligação direta dos defensores para o ataque, Palmeiras foi ficando confortável com isso, foi se soltando ao longo do primeiro tempo, até chegar no melhor momento Palmeiras, o momento de recuperação de bola no meio campo, a ligação do Zé Rafael com o Dudu, e aí toda a técnica e categoria de um jogador que é muito diferenciado, o Dudu encontrou o Rafael Veiga, que na finalização, de perna direita, de perna esquerda, o Rafael Veiga tem uma precisão absurda, fez o primeiro gol do Palmeiras e com o Auali atrás do placar, aí meu amigo, você está jogando contra o Palmeiras, que é um time estratégico, o time do Palmeiras recuou, o Auali tinha que sair um pouco mais, e logo no começo do segundo tempo a Vaquinha deitou, com um belíssimo gol de Dudu, que já tinha dado uma assistência antes, Dudu e Rafael Veiga, os jogadores mais perigosos do ataque do Palmeiras, eles foram também os mais perigosos e mais importantes do setor ofensivo, para conseguir carimbar essa vitória sobre a equipe do Auali por 2x0, o Abel Ferreira foi muito feliz na estratégia dele, o Palmeiras colocou a bola no chão, o jogo foi decidido realmente em você adiantar a marcação e não deixar o time ter a bola no pé, e o Auali, ele sentiu muitos defensores que não conseguiam trocar passes, tentaram muitas ligações diretas, o técnico do Auali ficou muito nervoso com o time, porque o time não colocava a bola no chão para fatiar, para trocar passes, tentava muitas ligações diretas porque sentiu o ímpeto do Palmeiras, o Palmeiras estava muito concentrado, o Palmeiras não falhou na partida, e quando o Palmeiras não falha, meu amigo, é muito difícil para o adversário conseguir fazer um gol no Palmeiras, o Palmeiras fez 2, aproveitou muito bem os erros do Auali, chega nessa final com méritos, o Auali a última derrota tinha sido no dia 21 de setembro do ano passado, de 2021, e foi nos pênaltis, em jogo de tempo normal, o Auali não perdia, fazia muito mais tempo ainda, então o Palmeiras teve méritos, chega nessa final motivado, provavelmente o adversário vai ser o Chelsea, mas vamos descobrir amanhã, esse Mundial é cheio de zebra, sempre tem uma equipe ali querendo aprontar, a gente já viu isso acontecendo em outros Mundiais, de qualquer maneira teremos uma reedição de Chelsea contra um brasileiro, um brasileiro contra o inglês, no confronto mais recente entre Flamengo e a equipe do Liverpool, deu o Liverpool, mas para o palmeirense otimista, quando o Chelsea enfrentou o Corinthians, perdeu, pode ser que perca também contra o Palmeiras, tudo vai ser decidido em apenas uma partida, mas aquela dúvida, aquela sombra de Mundial, de ter caído contra o próprio Auali, não, na verdade caiu jogando contra o Tigres e perdeu a decisão do terceiro lugar para o Auali, aquela dúvida de chegar na final do Mundial de Clubes, ela acabou, o Palmeiras chega, e se vinga do Auali também, decisando do terceiro lugar do ano passado, havia perdido nos pênaltis, aquela decisão do terceiro lugar também, vou te falar uma coisa, ninguém está tão interessado, mas de qualquer maneira, o Palmeiras chega com méritos, o Palmeiras chega motivado, chega concentrado, e é um outro time em comparação ao último Mundial, não só de peças, de mentalidade, os jogadores sabem o que fazem, com ou sem a bola, e isso que é o mais importante. A única estrela do Palmeiras chama-se Abel Ferreira, tenho que concordar com muitos palmeirenses, esse português está conduzindo o Palmeiras a ser cada vez mais protagonista no cenário do futebol mundial. Belo jogo do Palmeiras, a defesa sólida e segura, é verdade que o Everton deu um susto na torcida do Palmeiras quando rebateu aquela bola que deu o gol, mas estava impedido. Logo em seguida ele se redimiu e continuou fazendo as belíssimas defesas do grande goleiro de seleção que ele é. O Palmeiras tem uma defesa para a gente lembrar, né, Gustavo Gomes, zagueiro de seleção, temos o Piqueires que é lateral de seleção, temos o Everton que é goleiro de seleção, e isso os convocados, o Luan já passou por seleção, inclusive. Então para você ver realmente como é uma defesa muito diferenciada e com peças ofensivas que resolvem. Quero destacar também a entrega de todos os jogadores do Palmeiras, o meio campo foi tranquilo, a lateral que era o grande problema, a lateral direita, Marcos Rocha fez uma partida muito segura, poderia ter dado até uma assistência para o Rafael Veiga fazer gol. De qualquer maneira, o Palmeiras está muito motivado e o torcedor tem motivos para sorrir. O jogo contra o Awali foi fácil perto de outros desafios do Palmeiras. Eu vi o Palmeiras sofrer muito mais em Campeonato Paulista do que nesse jogo contra o Awali. Funcionou a estratégia, vamos acompanhar a saga do Verdão. Aproveitem, se você gostou desse vídeo, deixe o like nesse vídeo, mande para o seu amigo palmeirense e se inscreva no canal, que aqui sempre tem vídeo de pós-jogo e algumas transmissões de partidas. Obrigado, até a próxima.